Como é grande, O meu Senhor que vive lá no céu, Cercado de esplendor e majestade, Seu trono é puro jaspe, Que reluz mais que o sol, Seu ser transcende o meu pensar, Deu imaginar, Mas se importou, Como eu sofri, Descendo até aqui, Sentiu a minha dor, Se fez parte de mim, Um dia eu sei, Para lá eu subirei, Vem comigo, Amigo, 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 Há um lugar, Para ti, Os seus anjos aos milhares, Na verdade aos milhões, Não cessam de exaltar Seu nome, Relâmpagos e trovões, E o som de muitas vozes, Um novo cântico a entoar, Sem cessar, Mas se importou, Mas se importou, Como eu sofri, Descendo até aqui, Sentiu a minha dor, Se fez parte de mim, Se fez parte de mim, Um dia eu sei, Para lá eu subirei, Vem comigo, Amigo, Há um lugar, Para ti, Nesse céu maravilhoso, Eu já tenho meu lugar, Com Jesus a fé terá, Vitória, Esperança sem igual, A trombeta vai tocar, Nós iremos, Nós iremos, A um lugar, Que foi preparar, Mas se importou, O meu sofrer, Desceu até aqui, Sentiu a minha dor, Se fez parte, De mim, Um dia eu sei, Para lá eu subirei, Vem comigo, Oh amigo, Há um lugar, Para ti, Há um lugar, Um dia, Um dia, Um dia eu sei, Para lá eu subirei, Vem comigo, Oh amigo, Há um lugar, Pra ti, Há um lugar, Brasil, Há um lugar, Para ti, Há um lugar, Há um lugar,